Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo e dê o seu like. É muito importante para mim, tá? Esse vídeo de hoje é para você que está aqui, ó, no limite, entendeu? E por isso que eu vou falar, ei, 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 eu estou aqui, ó, isso. Calma, ouça o que eu tenho para falar para você. Por favor, ouça as suas palavras que você tenha procurado, ouça. Calma, você não vai mudar de vídeo. E nem apertar o stop, por favor, eu vou te prometer uma coisa. Calma. Pronto, agora que você está comigo, né, assistindo esse vídeo, eu ganhei sua atenção, eu tenho que revelar, eu não sou as palavras que você estava procurando. Eu sou a verdade que você tenha evitado. Essa sensação estranha que não quer sair de dentro de você, não é fruto de nenhum tipo de trabalho, do que fizeram contra você. Também não é sinal que você entrou numa fase ruim. Muito menos sinal de que Deus não ouve as suas orações. Isso é apenas uma escolha equivocada que você fez no passado, e de modo que você tenha reagido a tudo. Mas tome muito cuidado, pois esse estado, esse estado, né, de ânimo negativo, está drenando toda a sua energia, sequestrando a sua alegria e secando a sua fé. Parece loucura, mas você, às vezes, sente prazer de ficar assim, triste, e esse é o estágio perigoso demais. Por favor, se erga na fé, né, e se levante na sua fé. Recuse a permitir que o desânimo seja a sua companhia 24 horas por dia. Por favor, não aceita isso. Não considere normal o fato de dormir e acordar com essa angústia, né, com essa angústia que você sente, com esse rancor. Isso mesmo, com esse rancor. E, assim, o que eu quero falar aqui pra você é, às vezes, dá um rancor no peito. Você não pode fazer nada, infelizmente, mas nada em relação ao que já aconteceu, o que já passou. Mas tem uma coisa que você deve e pode fazer, parar de remoer passados, esses lixos, entendeu? Tem que se livrar disso. Todo sentimento de pena de si mesmo para se comportar como uma vítima. Parar com isso. Ô, Júnior, por favor, mas tá doendo muito. Mas tá doendo muito, Júnior. Vai doer sim. Porque desapegar dói muito. Eu sei que dói. Tá doendo porque cresce. Dói muito pra poder amadurecer. Nem sempre é fácil as coisas. O que você precisa é, para de se esconder de coisas que sua mente inventa. Para com isso. O que você precisa ter é mais gratidão no que está certo. E para de olhar com uma lente de aumento que é errado fazer isso. Vamos ser sinceros. Um com o outro. Você já perdeu tempo demais remoendo coisas que já deveriam ter esquecido da tua vida. Já perdeu tempo demais com pessoas que, poxa, não te merece. Já perdeu tempo demais se chateando com coisas pequenas. Já perdeu tempo demais ouvindo músicas passadas para te fazer essas lembranças antigas. Entendeu? Para com isso. Tudo é passado. Acabou. Entendeu? Tá mais do que na hora de você voltar a caminhar. Não é verdade. Entendeu? Você precisa disso. Tá mais do que na hora de você voltar. Sim. Voltar sim. A caminhar. Não é? Chega. Vamos caminhar. Recomeçar. Vamos olhar para frente. Entendeu? Olha, você precisa voltar a cuidar de você. Tá mais do que na hora. Sabia disso? Voltar a cuidar de você sim. Comece agora. Curtindo músicas novas. Tirando fotos diferentes. Faça as coisas diferentes. Faça essa mudança agora. Tá mais do que na hora de voltar a ter aquele sorriso. Entendeu? Sabe aquele sorriso que você tinha? Que contagiava todo mundo. Então, já tá mais do que na hora. Já tá mais do que na hora de viver nos invernos frios que você viveu e voltar a ser quem você era. É isso que eu vim falar aqui pra você nesse vídeo. Entendeu? Tá mais do que na hora de você acordar e viver essa vida maravilhosa que Deus lhe permitiu. Mude e vence. Papai do céu te ama. Se essa mensagem tocou no teu coração, compartilhe esse vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.